E aí galera, beleza? Não Aqui, quem fala? Muito bem, a gente tá chegando aqui E galera, eu tenho que avisar pra vocês Esse vídeo vai ser um pouco mais rápido Por causa que a memória da câmera que eu estou gravando Porque eu não tenho uma placa de vídeo boa É muito limitada Então eu vou só falar algumas coisas pra vocês Pra vocês, só pra esclarecer umas certas coisas Que eu não pude estar trazendo a série do Mario 3D World Por causa que eu tinha esquecido minha câmera em casa E infelizmente eu não consegui trazê-la pro meu primo Só no fim do dia, tô fritando as batadinhas Pra quem não sabe galera, nesse jogo Kirby é o Kirby Então beleza E sejam todos bem E sejam todos bem Muito importante aí pra vocês galera Eu queria avisar pra vocês que o Didi não está aqui no vídeo Tem uma história Perguntou assim Mamãe, no céu tem vídeo Meu PC está com um pequeno problema Esse PC aqui Ele está com um pequeno problema Eu não consigo usar ele direito Ele fica travando Tipo, na moralzinha Mas é isso, eu não consigo nem falar com os meus amigos Então é isso galera Eu fiz esse vlog rapidinho Só pra avisar Meu PC está com problema TV, Xbox, Rádio, Televisão Xbox, Rádio, Xbox, Rádio, Xbox, Rádio, Xbox, Televisão, Rádio Não